Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui, é uma noite muito, muito especial, porque a gente juntou aqui pessoas que são dos estudos clássicos, que têm uma preocupação acadêmica, mas que também dialogam muito maravilhosamente bem com as redes sociais. Então, eu fiquei muito feliz de poder conversar com o time de peso, nós vamos ficar os quatro aqui dialogando, a ideia é que seja realmente uma conversa, a ideia é que seja realmente algo que as pessoas que estão nos assistindo fiquem muito à vontade para interagir conosco, porque essa é a ideia. Então, eu dou meu boa noite aqui, a maravilhosa, é uma diva, ela é encantadora, ela é linda, que é a Vanessa Almeida, né, que arrasa no perfil dela literatura grega todo dia. Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco, é uma grande alegria você, tem um perfil que eu acho muito bom, porque ele é atraente e, ao mesmo tempo, a gente percebe sua preocupação em trazer os elementos de pesquisa, a bibliografia, né, então seja muito bem-vinda, minha querida, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, também estou me sentindo muito honrada de estar aqui com você e com esses dois queridos, né, Adílio e Filipe. O Adílio eu já conhecia, pelo menos virtualmente, né, Adílio, já tem um tempo, já também fui entrevistada por ele, tive essa honra, e o Filipe, mais recente, mas também nós já nos relacionamos super bem, inclusive estou devendo um café para o Filipe quando eu for novamente ao Rio, fiquei com essa dívida, né, então estou aqui muito feliz e muito honrada de participar desse momento. É, não, realmente, né, falando do Adílio, vou, né, dar meu boa noite, minhas boas-vindas para o Adílio, que me encanta sempre com a generosidade, realmente, o Adílio, ele tem a grande preocupação de divulgar e de compartilhar conhecimento, isso é muito nítido, tanto no seu perfil, quanto no grupo de WhatsApp que você tem, que você mantém, então, meu boa noite, seja muito bem-vindo, Adílio. Muito obrigado, e como sempre eu digo, por estar em Alexandria, salueta é só Dallas, né, então, meu boa noite a todos, é um prazer estar conhecendo o Filipe e ter a oportunidade de falar contigo, a gente já conversa bastante pelas redes sociais, mas poder ver as pessoas e rever a Vanessa é algo diferente, a gente cria uma conexão maior porque a gente pode se ver, então, espero poder falar de algumas coisas aqui e ter uma surpresa no final dessa live. Uau, acho maravilhoso! E aí, finalmente, Filipe, Filipe, o seu trabalho com a Ivone, a Ivone é, assim, magnífica, o Filipe está representando a espelunca clássica, mas eu diria que boa parte da... olha, o Filipe não vai ficar bravo comigo, mas boa parte daquilo que é maravilhosamente atrativo, tem o dedo da Ivone, que é uma design que eu acho, assim, esplendorosa, porque ela dialoga com as cores, ela dialoga com a literatura, ela dialoga com o mito, então, meu boa noite, Filipe, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Gente, é um prazer, uma alegria e uma honra estar aqui nessa noite com vocês, já é minha segunda vez, assim, em contato mais próximo com a Esther, mas conhecendo pela primeira vez, assim, mesmo que virtualmente o Adílio e a Vanessa, que são referências, assim, contornáveis na minha vida, então, gostaria de dar um abraço virtual em vocês, bem apertado, e falar que eu estou aqui, né, mas represento também a Ivone, que está aqui no sofá, nos acompanhando. Ivone! Então, sem ela, não haveria espelunca clássica, essa é, assim, a verdade mais honesta que eu posso compartilhar com vocês, o jeitinho dela, a inteligência dela, o talento dela, ficam, assim, ali, visíveis na espelunca, né, ela que transforma tudo que a gente pensa juntos em algo que é apetecível, que é agradável, então, eu estou aqui com essa missão, é, muito honrada para mim também, de não fazer a Ivone passar vergonha, então, isso para mim é uma coisa muito séria. Então, só estender também o meu boa noite a todo mundo que está assistindo e dizer que é verdadeiramente um prazer, gente, um prazer e uma honra estar aqui com vocês nessa noite de Fla-Flu e 40 graus aqui no Rio. É verdade, Bauru também está abatendo aí os 40 graus, região sudeste, a gente está sofrendo, como eu nunca pensei que a gente fosse sofrer, ah, meu Deus, Bauru, eu me sinto, olha, vocês falaram, porque tanto o Adílio quanto a Vanessa estão no Ceará, né, um ali, a Vanessa em Fortaleza, o Adílio próximo de Juazeiro, Cariri, é isso, Adílio? É, então, a gente sempre pensa que no sudeste está tranquilo, não está, não está, eu não estou podendo com esse calor. Mas, vamos ao que interessa, eu vou começar, como sempre eu faço, todas as vezes que a gente conversa, eu gosto muito de saber, e vou perguntar para vocês desde já, como foi que vocês se interessaram pelos discípulos clássicos, como cada um de vocês, porque nós temos aqui, né, três pessoas com uma formação ligada aos clássicos, mas que ao mesmo tempo essa formação tem características muito próprias, né, e isso que é a beleza, porque todo mundo acha que os estudos clássicos são sempre muito iguais, né, assim, ah, todo mundo faz o mesmo tipo, não, o que levou cada um de vocês, né, vou começar agora com o Filipe, então, Filipe, como se vê o processo aí de chegar aos estudos clássicos? Gente, então, né, a minha formação, ela é uma formação de comunicação, ou seja, eu fiz jornalismo, fiz comunicação social aqui no Rio de Janeiro, e assim, dentro da graduação de jornalismo, a gente aprende muita técnica ligada ao texto, mas eu sentia, né, ao longo da faculdade, que eu precisava de mais conteúdo, né, que a gente escreve sobre algo, em geral, a gente precisa de substância, né, na hora que a gente vai colocar aí as nossas palavras numa folha em branco. Eu sentia que me faltava, ao longo da graduação, essa substância, e onde eu fui buscar essa substância? No jornalismo, não, na literatura clássica, claro, né, nos estudos clássicos, na história antiga, na filosofia. Então, isso aconteceu mais ou menos em 2014, pensei, caramba, eu preciso aprender sobre literatura, né, eu venho de uma família que não tem muito hábito, nem teve o acesso à literatura, então eu sentia que eu precisava conhecer melhor esse cenário, e aí fui de cara ir para uma disciplina de Homero, e de lá nunca mais saí, desde que comecei a ler e estudar sobre Homero, nunca o abandonei, né, já são quase dez anos de relacionamento quase diário com Homero, e uma coisa também que foi determinante, né, na minha trajetória dentro dos estudos clássicos, foi a minha iniciação científica, na minha iniciação científica, que foi na história, eu estudei história contemporânea, né, o período revolucionário aqui na América do Sul, e ali, né, trabalhando especificamente com Kozelic, com história dos conceitos, eu encontrei, assim, uma verdadeira paixão, né, pela pesquisa, por entender as questões específicas de cada período, e ver como as nossas lentes contemporâneas impactam na maneira como a gente entende e recebe, né, os demais períodos da história, os demais eventos, então eu acho que determinante mesmo foram esses dois momentos, né, eu indo lá para Homero, para poder aprender mais sobre literatura e melhorar a minha formação como ser humano, e depois indo para a minha iniciação científica, com o meu querido ex-orientador, né, o Marco Antônio Pamplona, que é um pesquisador de história da América, e assim, eu fiquei apaixonado pela maneira que ele pesquisava, pelo carinho dele com seus orientandos, então, foram esses dois eventos, sabe, teria outras coisas, mas acho que vamos ver como é que o Adílio e a Vanessa chegaram aqui também, porque eu estou super curioso. Sim, eu vou, então, pedir para o Adílio falar para nós um pouco sobre essa coisa, como é que você chegou, meu querido, como foi, porque é maravilhoso o seu trabalho, conta para nós. Digamos assim, que quando eu fazia o ensino médio, eu gostava muito de ler. Eu tinha dificuldade com escrita, mas eu gostava de ler. Então, conversando com a professora de língua portuguesa, professora Socorro, nunca vou esquecer, eu disse, professora, eu vou fazer letras. Ela disse, vai Adílio, você vai se descobrir, você vai gostar. Então, quando eu entrei em letras, no primeiro semestre, eu me dedicaram com língua latina. Foi difícil, foi muito complicado. Eu tinha dificuldade, eu sempre digo isso em sala, as pessoas não acreditam muito, mas é verdade, eu tinha dificuldade em traduzir, entender as desinências. Então, uma colega minha, chamada Slavia, olha o nome, ela me ajudava nos trabalhos, a gente fazia trabalhos em dupla ou em trio, e nas provas que era pesquisada, a gente podia conversar, e ela me ajudava bastante. No segundo semestre de latim, eu ainda tinha certa dificuldade, mas eu já estava apaixonado, já tinha despertado em mim aquele gosto pelo latim, isso faz 20 anos. Então, no terceiro semestre, mesmo eu tendo cursado letras em inglês, eu não teria latim 3, mas eu quis cursar latim 3, porque o professor Freitas, o meu grande mestre, eu sempre bato no peito como um saudado romano, Aves César, eu sempre chamo ele assim, então eu me apaixonei de se eu vou fazer meu TCC sobre latim. Então, o meu gosto, ele surge desse modo, pelo interesse pela língua, principalmente fonética, fonologia. Então, eu gostava muito disso, transcrever. Então, o meu TCC foi justamente uma transcrição fonética, fonológica, morfológica das falas em latim dos personagens de A Paixão de Cristo, aquele filme de Mel Gibson. Então, tem um artigo na internet em que você consegue perceber, por exemplo, eu assisti pouco o filme, mas ouvi muito. Então, eu transcrevi as chibatadas, contando uma a uma, a legenda assim, claro, eu não tinha como colocar a legenda no filme, mas você consegue ver uma tabela, o soldado romano pronunciando os números em latim eclesiástico. As falas de Pilatos, de Abenader, Jesus falando em latim eclesiástico restaurado. Então, eu fui, sabe? Então, terminando letras, eu disse, eu quero ser professor de latim. Então, eu quero seguir o caminho do meu magister, do professor Freitas, e assim foi. Então, eu fiz especialização em literatura, mas assim, eu vou contar uma coisa para vocês, é um pouco surpreendente para algumas pessoas, mas assim, eu sempre digo, eu sou muito mais filólogo do que latinista, sabe? Eu me sinto um amante das letras, das línguas, mas quando eu me vejo enquanto professor de latim, às vezes a minha aula, ela é mais de filologia do que propriamente de gramática latina, sabe? Então, esse gosto pela literatura, e eu passei muito tempo no mestrado e doutorado, tendo que ensinar em linguística, tendo que trabalhar com linguística, é ruim? Não. Eu gosto, gosto, mas não era o meu prazer. Meu prazer era ler literatura. O meu prazer é falar de filologia, é falar, e agora, depois de formado, depois de ter seguido esse caminho, eu posso, então, trabalhar com estudos clássicos. Então, assim, e eu estou tendo uma oportunidade que eu não imaginava que eu teria. Eu estou conhecendo pessoas e abrindo espaços de publicações, e essas pessoas estão produzindo. Então, assim, eu acredito, e aí eu encerro a minha fala nesse momento, que os estudos clássicos no Brasil estão vivendo o melhor momento que a gente possa imaginar. Tem pelo menos oito a dez editoras que estão investindo maciçamente em publicações que, assim, há trinta, quarenta, cinquenta anos, a gente não tinha. A gente tem, no Instagram, a gente poder conversar com o professor Trajano, sabe? A gente poder entrar no YouTube e assistir o professor Jaa Torrano. E aí, uma editora aqui, outra ali, que investe em publicações de qualidade. E o mais incrível, edições bilingües, para você ter acesso ao original, você poder ver o texto em grego, o texto em latim. Então, assim, é uma coisa impensada. Os estudos clássicos no Brasil estão vivendo o melhor momento. Concordo plenamente. E eu sempre sou emocionada, já fico já de olho amarejado. Gente, eu amo ouvir vocês justamente por causa disso, Adílio. E aí, Vanessa, o que eu gosto muito é quando você fala, você transmite essa coisa tanto do amor pelos estudos clássicos, mas principalmente pelo estudo, né? Existe uma coisa, assim, dessa ligação sua com, olha, isso aqui tem que estudar para poder falar sobre. Como foi que você chegou aos estudos clássicos? Conta para nós. Bom, assim, foi de uma maneira também muito inesperada, porque eu entrei no curso de letras, né? Já haviam alguns sinais que me diziam que eu deveria entrar em letras, mas eu não soube interpretar. uma mortal qualquer que está diante do oráculo e não sabe interpretar os desígnios dos deuses. Então, tudo começou, né? Vou fazer aqui uma timeline, né? Desde o início mesmo. Tudo começou quando eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Ceará. Eu fiz para letras, mas, na verdade, eu queria jornalismo, viu, Felipe? Que iria ir para a comunicação, né? E aí eu fiz para letras, porque, como na época o vestibular ainda não era SISU, então tinha uma concorrência, assim, que era desleal, né? E eu, advinda de escola pública, achei que seria uma estratégia tentar letras primeiro, para depois, me sentindo mais preparada, tentar o jornalismo. Mas aí, no dia da prova do vestibular, por um milagre, né? Assim, que eu vou atribuir aí à cultura grega, eu dei um branco, assim, total na prova de biologia. Na prova de biologia. E a gente ia com aquela pressão de que não podia zerar nenhuma nenhuma disciplina da prova geral, né? De conhecimentos gerais. E eu não sabia nada da prova de biologia. E já estava triste, porque eu sabia que eu não ia passar no vestibular. Podia ter feito boas questões no português, na história, mas biologia deu aquele branco, eu não sabia responder nenhuma questão. Mas aí apareceu uma bendita questão, que era para eu dizer o que era a fagocitose. Eu nunca vou me esquecer desse episódio, era o sinal dos deuses, do oráculo, né? Que só depois eu vim entender o que era. Eu não lembrava o que era a fagocitose, pela definição mesmo, eu jamais ia me lembrar. Só que eu recorri à língua portuguesa. E aí fui juntar os morfemas da palavra, né? Lembrei que fagos vinha de antropofagia, que tem a ver com a comida, com o ato de comer. E citose também vem do latim, que tem a ver com célula. E aí juntei as duas definições ali, as duas ideias, e marquei a opção correta. Que era a opção que realmente definiu o que era a fagocitose. Foi o primeiro sinal, né? Que eu deveria ir para... Eu deveria realmente cursar letras e não só, mas ir para os estudos clássicos, né? Grego e latim. Eram duas coisas ali unidas, né? E eu não soube interpretar naquele momento. Enfim, passei no vestibular em 2008, né? E entrei na UFC muito feliz. Foi no dia 4 de agosto de 2008, eu entrava ali no Centro de Humanidades da UFC. E a primeira coisa que eu vi ao entrar foi uma placa, uma faixa, né? Com o anúncio de um curso de mitologia grega na extensão. Que era ministrado por um grupo de lá, da UFC, né? Do Núcleo de Cultura Clássica, mas na extensão. E eu fiquei, assim, interessadíssima. Porque eu nunca também tinha pensado... Nunca tinha me interessado, por exemplo, mitologia no mundo grego na minha adolescência, no ensino médio. Eu gostava normalmente, não tinha aquela paixão, né? Vendo esse anúncio, essa faixa, eu me inscrevi logo no primeiro dia e fiz esse curso, né? Aí era o segundo sinal dos deuses. Eu me apaixonei perdidamente pelo mundo greco-romano. Tanto que, ao entrar em contato com as pessoas do curso, eles já faziam disciplinas na graduação como optativas de grego, de latim, de literatura. E eu fiquei alucinada para cursar aquilo ali também. No primeiro semestre eu não podia. Não tinha como abrir o currículo para inserir as disciplinas optativas. E a minha ânsia era chegar no segundo semestre para eu mesma montar a minha grade, né? A minha matriz ali. E aí, finalmente, no segundo semestre, eu me matriculei na oficina do alfabeto grego com o professor Orlando Luiz de Araújo, que hoje é o meu orientador. É o meu alfabetizador, né? O meu grande... A minha grande inspiração. É a pessoa que foi responsável por desenvolver mesmo, assim, em mim o amor pela literatura grega, pela língua grega. Porque eu fui mais para o grego do que para o latim. Eu cursei todas as disciplinas de latim, mas o meu coração era no grego, né? Então, o professor Orlando sempre foi essa inspiração para mim. Porque ele foi o meu primeiro professor, foi ele quem me ensinou a língua, né? Foi ele quem me alfabetizou, me desbarbarizou. E aí devo isso a ele. Então, foi assim, muito... De forma muito inesperada. Eu realmente não esperava encontrar esse mundo, assim, na graduação. Tanto que ia mais ou menos, assim, contra o que eu esperava, né? Porque eu não estava querendo cursar letras ali. Eu queria jornalismo. Mas aí, com esses sinais que depois eu interpretei, eu vi que eu não podia mais fugir daquilo. Em que eu fui completamente capturada, né? Pela... Como diz o verso de Horácio, né? A Grécia capturada, captura o seu fero conquistador. E eu fui capturada pela beleza do grego, né? E aí foi assim que eu entrei nesse mundo das letras clássicas. Comecei a cursar as disciplinas. Fiz todas as disciplinas de língua e todas as disciplinas de literatura e... Mas só que era paralelo com a graduação. Porque eu também sou graduada em inglês. Como o Agilio falou aí, né? Minha graduação é português e inglês. E aí, cursei todas as disciplinas como disciplinas optativas. Todas elas. Eu não queria saber de outra coisa. Eu queria saber das disciplinas optativas de grego e latim. E aí, quando eu terminei a graduação, eu ainda continuei cursando algumas disciplinas como ouvinte, né? Só para terminar mesmo ali. Ficou faltando os estágios. E aí também cursei os estágios. Logo em seguida, entrei no mestrado de estudos da tradução, que tinha recém iniciado lá na UFC. O programa de pós-graduação em estudos da tradução. Porque na graduação, eu já tinha colocado na cabeça que eu queria traduzir as suplicantes de Eurípides. Porque quando eu fiz a disciplina de literatura grega 4, que a gente estuda a tragédia, tivemos muita dificuldade de encontrar as suplicantes de Eurípides. E aí eu saí dessa disciplina. Não, eu vou traduzir esta peça. Mas eu precisava de um apoio, né? No mestrado seria o momento ideal. E aí entrei no mestrado de estudos da tradução. Tinha toda uma questão teórica que me auxiliou, né? Porque era realmente um mestrado voltado para a tradução. Empreendi a tradução. E no mestrado também uma nova paixão que eu descobri, né? Eurípides, né? A grande paixão da minha vida é a Eurípides. E aí terminei o mestrado em 2017. Aí teve uma reviravolta também na minha vida. Passei no concurso aqui do Instituto Federal do Ceará. E foi logo quando eu estava terminando a dissertação, eu tive que tomar posse. E comecei a trabalhar numa cidade a 214 quilômetros daqui de Fortaleza. Eu ficava indo e voltando toda semana. E aí passou um tempo só depois que eu voltei para a academia no doutorado, né? Foi agora na pandemia, em 2021. Entrei para estudar Eurípides novamente e Sêneca. O projeto inicial era fazer uma comparação entre o Hipólito de Eurípides e a Fedra de Sêneca. Mas também do meio para o fim. Esse projeto não estava muito, assim... Como é que eu posso dizer? Não estava muito propício. Eu acabei mudando o projeto. E agora eu estou estudando o personagem Teseu. em todos os textos em que ele aparece, como sendo o paradigma do herói e do governante ateniense. É esse o meu projeto de pesquisa no doutorado. E depois que eu me envolvi com tudo isso, não tive mais como fugir. Fui completamente capturada e aqui estou, né? De tanto amor que eu sinto por essas coisas, eu não consigo guardar só para mim. e empreendi esse projeto também de divulgação nas redes sociais. E foi assim que eu me encontrei no mundo clássico. Muito bom. Olha só. Inclusive, a gente está aqui com o William, agradeço ao Paulo, que está sempre comigo. E olha quem está aqui conosco, né? O Rafael Brunhara. Rafael, você também sempre está presente nas redes sociais. Inclusive, que bom que existem pessoas como você, né? Porque seu blog, né? Primeiros Escritos, traz um refresco, né? Em termos de texto bom de ser lido, né? E o seu perfil também faz isso. Então, você é um grande exemplo para nós. Fico muito feliz que você esteja aqui, né? E fico muito feliz que você está nas redes sociais. Então, seja muito bem-vindo. Eu concordo com vocês. Eu acho que tem uma fala aí do Adílio que eu concordo que... Nossa, Adílio, eu tenho essa impressão todos os dias. Que é justamente os estudos clássicos estarem vivendo um dos melhores momentos, né? Seja por divulgação, né? O Felipe aqui coloca que o Rafael é uma das maiores inspirações para os classistas hoje. Um dia eu perguntei para o Rafael, né? E até, olha, a Alice também... A Alice é uma querida nas redes sociais, né? Ainda bem que aguentas... Acho que não aguentas guardar para ti, né? Porque os cursos são maravilhosos. A gente vai comentar, inclusive, sobre esses cursos, né? O que é interessante? Perguntei para o Rafael um dia. Você tem noção? Como você se sente sabendo que você lidera a próxima geração daqueles que marcam os estudos sociais? Os estudos clássicos. E o que eu percebo? Que é muito, muito forte a importância desses estudos clássicos presentes nas redes sociais, né? É muito importante, né? E o Rafael aqui diz... Gente, vocês são generosos. Na verdade, a gente tem vocês para nos inspirar também. Eu acho que aqui todo mundo tem essa ideia em comum, né? Então, eu gostaria de saber agora, de cada um de vocês... Eu vou começar pela Vanessa, porque são três perfis com características diferentes, né? A Vanessa tem um estilo de perfil, o Adílio tem outro. E aí, gente, tem esse pelunca clássica, que eu acho uma ideia fenomenal, né? E com perfis diferentes, mas todos com a mesma preocupação da seriedade, não no sentido da prepotência, da arrogância, do pedantismo que muitas vezes cerca, né? Essa coisa... Ai, às vezes, esse desclado... Isso me irrita. E vocês não. É sério, porém não é pedante, né? Como foi, Vanessa? O que deu um dia você com três filhas, né? Casada, dando aula 214, é isso? Quilômetros, né? Da sua cidade. Eu sei bem como é isso, porque eu cheguei a dar aula em três cidades diferentes. Manhã em uma, a tarde em outra e a noite em outra, né? Vida de professora é uma loucura. Mas como foi que você se decidiu falar, não, agora eu vou ter um perfil de Instagram, para falar de literatura grega todo dia? Isso. Era todo dia antes, né? Vou explicar aqui também, desde a origem, né? Eu não estou mais nessa cidade, eu fui transferida dessa cidade, que é Boa Viagem, aqui no Ceará, eu saí de lá, fui para uma cidade mais próxima, mais... Um próximo, mais ou menos, né? Porque eu ainda estou a 90 quilômetros da minha casa, né? Trabalho a 90 quilômetros da minha casa, no município de Umirim, né? E aí, eu tinha acabado de chegar lá, nesse campus, e logo nas primeiras aulas, eu já fui me apresentar, falei um pouco da minha formação para os alunos, alguns manifestaram interesse de saber mais, porque lá também a gente não tem disciplina de grego no currículo, e aí, o que foi que eu prometi para eles, né? Prometi que ia montar um grupo de estudos, sim, bem de forma até mais ou menos informal com os alunos que tivessem interessado, e era um grupo de estudos realmente de iniciação, né? Que, inclusive, eu ia trabalhar os mitos mais conhecidos, os mitos mais difundidos, para depois a gente entrar em questões mais teóricas, né? Discussões mais profundas. Só que eu estava grávida da minha segunda filha, e já estava ali perto de entrar de licença maternidade. E aí, eu prometi para eles que quando eu voltasse, isso era em 2019, nós íamos realmente começar as atividades do grupo. Só que aí, nesse ínterim, em 2020, veio a pandemia, eu, depois da licença, não retornei para o ensino presencial, né? Terminou a licença, nós começamos as atividades remotas. E naquele momento, assim, de incerteza, a gente não sabia muito quanto tempo aquilo ia durar, estava tudo muito incerto, tudo muito confuso, eu deixei também esse projeto um pouco de lado, né? Falei com alguns alunos que não ia dar certo naquele momento, porque a gente não sabia o que ia acontecer depois. E aí, um deles me disse assim, professora, faz então um perfil no Instagram, porque aí a senhora vai colocando textos, vai colocando indicações, e aí a gente vai acompanhando só como uma prévia, né? Eu não tinha conta no Instagram até então. E aí, achei interessante a ideia e fiz. Só que era fechado, só tinha cinco alunos nesse perfil, né? Era fechado. Comecei com a Ilíada, eu fazia umas postagens ali, expliquei o que era o proêmio, né? Indiquei algumas traduções para eles irem buscar, e eles estavam achando excelente. Só que o algoritmo do Instagram começa, né? A entregar para outras pessoas, e de repente apareciam solicitações. Como o perfil estava fechado, apareciam as solicitações. No começo, eu fiquei rejeitando, né? Os pedidos, porque eu queria mesmo o foco com os meus alunos. Mas, diante das demandas, eu não. Vou abrir aqui, os meus alunos vão continuar acompanhando numa boa, mas vou tornar público. Acho que não tem problema, posso compartilhar isso aqui com as pessoas. E aí, o nome, eu coloquei... Antes era só o nome do grupo de estudos, GREIC, né? Grupo de Estudos de Iniciação à Cultura Clássica. E aí, modifiquei o nome, porque todo dia... A minha ideia era que, na pandemia, eu colocasse ali doses diárias, né? De literatura grega. Podia ser uma citação, podia ser a interpretação de um trecho, alguma coisa assim. E aí, coloquei o nome literatura grega todo dia. Tanto é que passou um bom tempo na minha biografia a seguinte frase, né? Aqui, compartilho doses diárias de literatura grega, etc. E aí, na pandemia, eu conseguia fazer isso todo dia. Mas, depois, começou as demandas e também o ensino presencial voltando, eu não consegui mais ficar fazendo postagens todo dia, né? Também porque eu prezo muito também pela qualidade visual das postagens, né? Fui aprender a mexer em aplicativos para poder fazer umas postagens mais agradáveis. Também tenho uma preocupação com o rigor daquilo que eu estou falando. Eu não falo coisas aleatórias, né? Como você falou aí no início, eu tenho essa preocupação de estudar o que eu falo. Porque uma das coisas que me incomodam bastante nas redes sociais é essa disseminação de tudólogos. Vamos ser aqui bem sinceros, né? Tudólogos falam sobre tudo, emitem opiniões sobre tudo, sem estudar nada, sem ler um trecho, alguma coisa, e acham que já dominou todo o conhecimento. E eu não sou assim. Eu realmente, como professora, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Por quê? Porque eu estou ajudando a instruir pessoas. E a minha relação com a verdade é o que eu prezo em primeiro lugar. Então, eu quero estar falando coisas corretas. Então, eu preciso estudar realmente, de forma séria, aquilo que eu vou falar. E aí, com isso, foi aumentando o rigor que eu mesma me impus e não consegui fazer as postagens mais todo dia. Só que eu achei o nome tão bonitinho que eu decidi manter. Mesmo que não seja ali todo santo dia ter postagem, mas todo dia eu estou ali. Ou em alguma manifestação nos stories, ou então respondendo perguntas. Todo dia as pessoas sentem a minha presença ali. E aí foi assim que surgiu o perfil. Começou a ter, a aproximar pessoas, que eu vou atribuir isso. O meu objetivo inicial era que fosse realmente um perfil acadêmico, porque o início era um grupo de estudos. Mas depois que eu vi que eu estava atraindo pessoas no geral, pessoas leigas, eu trabalhei um pouco a linguagem, de forma que eu possa falar com seriedade sobre esses assuntos, que as pessoas possam levar a sério a mitologia de não ser só historinhas lúdicas que servem para, sei lá, enriquecer o imaginário, é também para isso. Mas não só. Tem coisas muito mais profundas nos mitos, na interpretação dos poemas homéricos, das tragédias, nas comédias, etc. Então, eu fui procurar trabalhar a linguagem para que não ficasse uma linguagem acadêmica, que não ia interessar um público leigo, mas também que não ficasse uma linguagem muito coloquial, de forma a não abarcar a profundidade daquilo que eu queria passar. Porque, na verdade, eu quero ganhar leitores para a literatura grega e tirar essa pecha de que é coisa para pessoas iluminadas, coisa para pessoas superdotadas. Não. O acesso e a fruição da literatura grega antiga, claro, vai demandar uma preparação do leitor? Não é um texto que você tem ali contato o tempo inteiro. Não faz parte, inclusive, da formação escolar das pessoas. Mas, de forma trabalhada, de uma forma que eu possa aproximar as pessoas ali com um método, eu acho que é completamente possível. Então, a minha missão é ganhar leitores para a literatura grega antiga. E o meu projeto é cobrir ali com comentários, análises e apresentação de trechos que me chamam a atenção, me impressionam, com todo o corpus da literatura grega. Eu vou levar a vida toda, mas é o meu projeto. Então, atualmente, eu já tenho três anos esse perfil, literatura grega todo dia. E eu ainda estou na Ilíada. Três anos e eu ainda estou falando da Ilíada. Ainda estou no canto 18. Vou começar agora a falar do escudo de Aquiles. Mas eu pretendo finalizar a Ilíada, começar a Odisseia, depois partir para Exíldo, depois partir para os poetas líricos, depois chegar nos trágicos, em Aristófanes, nos romances, que a gente chama romance grega, até por uma falta de termos, mas aqueles textos em prosas lá do período helenístico, eu pretendo cobrir tudo e dar acesso às pessoas sobre esses textos de uma forma mais leve, tentando conscientizar de que todos, com a devida atenção e uma certa formação, podem fruir do texto grego. É, isso é muito importante mesmo. Eu concordo. E você, Adílio, como foi que você optou por ter um perfil público? Como foi que surgiu essa ideia? Inicialmente, eu criei o Instagram. Eu não sou muito adepto às redes sociais, por incrível que pareça. Eu passei, sei lá, dois anos sem ter um celular. As pessoas, para me encontrar, tinham que ligar para o telefone fixo da minha casa. Aí, trabalho era uma coisa séria. E-mail, por exemplo, as pessoas diziam assim, Adílio, eu preciso falar com você. Eu digo, tá bom, manda e-mail. E-mail, Adílio. A gente precisa ligar para você, falar com você e nada. Então, eu criei o Instagram tem uns três anos. E ao criar o Instagram, inicialmente, eu pensei, vai ser um Instagram para eu me divertir, postar qualquer coisa. e eu vou criar um pessoal. Vou colocar as minhas fotos pessoais. E nesse e-mail, eu fui brincando, colocando vídeos que eu criava, vídeos de terror. Sabe? Do nada. Por exemplo, eu pegava a bonequinha que minha mãe tem e ficava mexendo na cabeça dela e gravando como se a cabeça estivesse mexendo. Ou um bonequinho que se mexia, ou a cadeira que se balançava sozinha. Coisas assim, bem absurdas. Só que aquilo não trazia um retorno para mim, pessoal. Aí eu pensei, não, eu vou postar fotos de alguns livros na minha biblioteca. Aí eu dizia assim, olha, você quer estudar latim? Tem esse livro. Aí eu ficava postando esse livro, marcava as editoras, ficava mostrando. E era uma curtida ou outra. E eu disse, gente, as pessoas não gostam dos livros? quando eu olhei para o meu perfil, deu vontade de rir. Parecia um sebo. Sabe? Parecia um sebo. Tinha assim, 40 gramáticas, 20 gramáticas do grego, 20 gramáticas do latim, dicionários, livros de filologia, livros linguísticos. Eu não sou um sebo. As pessoas entravam no meu direct. Você vende? A gente vende. Eu só vendo um livro se ele for dobrado e se eu realmente não quiser ter o segundo. Porque para eu vender, eu pegar meu livrinho aqui, um livrinho como esse e aquele, vai comprar o seu. Esse aqui eu não vendo. E aí, de vez em quando, o pessoal, professor, eu quero esse livro. Então, eu comecei a fazer uma coisa meio louca. Por exemplo, os meus alunos da cidade onde eu trabalhava, no campus, era uma cidade que não tinha biblioteca tão grande que tivesse variedades. Então, às vezes, um aluno queria um dicionário e ele não sabia como comprar. O que eu fazia? Eu ia na estante virtual, na Amazon, comprava, levava para o aluno e dizia, olha, o livro custou 20 reais com 10 reais de frete. Está aqui. E aí, ele pagava exatamente isso. Então, não ganhava nada. Nunca tive interesse em ganhar dos meus alunos. Então, às vezes, eu tinha 3, 4 livros repetidos, Janete Melaço, dicionários, aquela coisa. Mas eu pensei, gente, eu não estou querendo fazer disso um trabalho. Eu quero fazer disso um hobby. Algo que me divirta. E então, eu mudei de campus. Eu fui de um, porque assim, eu brinquei, sabe, dentro da universidade. São 3 campus que cada um deles tem um curso de letras. E eu visitei os 3. Então, eu estava em um e fui para o outro. E ao chegar lá, eu pedi a coordenação, professora Samara e professora Janaína e todo mundo que fazia parte ali da direção da universidade, autorização para que eu pudesse abrir uma optativa. Porque ela constava na lista de optativas dentro do curso de letras, mas ela nunca tinha sido ofertada. Literatura latina. Quando eu recebi a autorização da professora Samara e da professora Janaína e da professora Goreta, então assim, foi um consenso, né? Porque elas tinham uma coordenadora, depois saiu e entrou outro, né? A Janaína e depois a professora Samara. E ao receber esse comunicado da professora Samara de que eu poderia ofertar disciplina como optativa literatura latina, eu pensei de bem. Eu já tenho o meu perfil pessoal. Vou pegar esse perfil e vou tornar ele profissional. Agora eu vou usar como fonte de conhecimento. E aí foi no meio da pandemia. Então, eu tive a optativa, tanto eu tive de formato remoto, digital, né? Formato transmissão remota, como eu tive também presencial. Então, eu fui alimentando a página com postes, cada um deles falando um pouco sobre um autor humano, que podia ser interessante para o aluno dessa disciplina optativa de literatura latina. Quando eu tive a disciplina pela segunda vez, a minha página já tinha uma característica. Pelo menos, eu tinha cerca de 40 autores romanos. Mas as informações eram reduzidas. Então, o que eu fazia? Eu colocava um story com indicação de um livro que falasse sobre aqueles autores que eu comentei de forma muito breve. Então, eu colocava, por exemplo, uma obra como essa. Eu digo, olha gente, nessa obra, você tem tais autores, tais autores, tais indicações de obras, tais análises, e aí foi aumentando. Só que, curiosamente, eu acho que o Felipe e a Vanessa sabem muito bem disso, um dos maiores problemas que a gente encontra nas redes sociais é pessoas que falam de tudo ou perfis que são descaracterizados. E como é que isso acontece? Quando você cria um modelo, então, há um professor, um tradutor excelente, Mateus, do Aureo Mediocritas, que criou um design incrível para a página dele. Há uma outra professora, professora Isadora Ramalho, do latim ordinário, que fez a mesma coisa. Naturalmente, parece que não foi combinado. Então, assim, foi natural. A professora Bárbara, cala a boca Bárbara, fez a mesma coisa. Vanessa fez a mesma coisa. Então, eu fui percebendo que as pessoas estavam criando perfis com características, com cores, com formatos interativos, brilhantes. Aí eu disse, o meu está pobre, está feio. Então, eu fui mexendo e fui repostando esses autores romanos. Então, eu postei 50 autores romanos. e quando eu terminei, comecei a postar os autores gregos. Então, inclusive, o livro do professor Rafael Bunhara, está aqui, o livrozinho, elegia grego, o professor Rafael, é magnífico no que ele produz. Então, eu fui pegando. Os textos da Juliana Ragusa também são maravilhosos. Então, o livro está me servindo para pensar e falar um pouquinho sobre esses autores gregos. é um pouquinho sobre, porque assim, esse rapaz que está aí na tela, inclusive, o Júnior, é um amante dos estudos de linguística, de literatura. Ele vai acabar fazendo letras. Ele é de outro curso, mas ele vai lá para letras. Eu vou convencer ele a fazer cursar letras. Ele está cursando a disciplina que eu estou ofertando em outro campus, no terceiro campus que eu estou, literatura latina. Então, o que eu posso dizer para vocês? É que nas redes sociais, principalmente no Instagram, tem várias páginas e essas páginas estão se caracterizando. Você percebe a qualidade da produção, da organização. Por exemplo, tem uma menina que ela é maravilhosa, a Sabrina. Ela criou uma página e nessa página ela compartilha tantas obras, tantos comentários. Tem a Renata também, que faz isso muito bem. Então, latim todo dia. Então, assim, tem várias páginas que você percebe uma caracterização muito boa com conteúdo, com qualidade. Tem o Denis que começou a produzir páginas. Ele tem pelo menos umas duas aí muito boas. Então, assim, a gente tem uma série de colegas, tradutores, pesquisadores, que estão produzindo páginas maravilhosas. Eu sei que a minha, ela é, tem esse objetivo de fundamentar a minha disciplina de literatura. Eu já ministrei essa disciplina algumas vezes, já estou na, salvo engano, da minha memória, estou indo para a quinta vez com essa disciplina. E eu queria encerrar aqui minha fala breve dizendo o seguinte, o que mais me deixou feliz de ter ministrado a disciplina de literatura latina é porque foi a primeira vez que essa disciplina foi ofertada naquele campus. No campus que eu estou atualmente, que é o campus Pimenta, que é a sede, existem outros professores de literatura latina e de gramática latina, que é o professor Freitas, o professor Edmar Cialdini. E minha esperança é que nos próximos semestres esses professores também venham ofertar literatura latina, literatura grega e minha vontade, eu vou pedir essa autorização no campus que eu estou atualmente para que eu possa ofertar uma optativa de estudos clássicos. E aí eu quero contar com todos vocês, com as indicações de obras que vocês fazem, com os comentários que vocês fazem, porque assim, cada leitura que a gente lê no Espelunca, com a Vanessa, as suas lives, professor Esté. Você não tem noção, não tem noção do bem que você está fazendo. Seu canal no YouTube está se tornando uma fonte de conhecimento com os autores que a gente lê. Então assim, não é todo dia que a gente consegue assistir um vídeo de um já torrando, sabe? é do Rafael, do Niara, de uma Juliana e de muitas outras, a professora Grace, maravilhosa. Então assim, a gente, e aí eu queria, antes de passar a palavra para o Felipe, dizer o seguinte, será que Homero, Vigílio, cogitariam num maior momento de reflexão que tudo que eles produziram, tudo que eles falaram, tudo que eles cantaram, estaria sendo hoje reverberado nas redes sociais. Olha que incrível. Então assim, a oralidade na Grécia Antiga, ela continua agora nos meios digitais. É verdade, acho que é um grande benefício mesmo, porque às vezes eu olho para as redes sociais e tenho uma profunda preguiça da humanidade, o que me salva são vocês. E é verdade, acho que essa questão toda da oralidade fica muito evidente, né? E aí vem um perfil que é recente, né, Felipe? O seu perfil com a Ivone, e repito, coloco realmente a Ivone, tem inclusive uma coisa que eu até gostaria de destacar. A dissertação de mestrado do Felipe mexeu muito comigo, achei uma dissertação muito bonita pelo tema, que é essa questão da presentificação pela ausência, que foi uma das coisas que sempre mexeu comigo, inclusive no próprio Hipólito, né? Vem daí a questão da presentificação pela ausência, Primeira vez que a gente vê de uma forma mais trabalhada na tragédia, mas você conseguiu trazer, eu não sei, eu me encantei muito, achei bem interessante, né? E aí tem um outro caminho, que é a espelunca trazer vários elementos de humor, ou de terror, até em alguns momentos eu consigo ver o cinismo, né? Eu adoro, de ler sorrindo, né? E eu acho isso muito encantador. Daí que eu falo que é um trabalho muito bonito feito por você e a Ivone, né? A Ivone e você, porque não dá para fazer isso só por escrito, tem que ter a questão da imagem, né? E como foi que vocês decidiram de trabalhar com essa perspectiva da espelunca clássica? É muito bom esse nome, é tudo muito bom. Em primeiro lugar, Esther, Adilho, Vanessa, a Ivone está, assim, no coração da espelunca, está no coração da espelunca no sentido de que muito antes da espelunca existir, ela já era engendrada entre eu e a Ivone através dos papos que a gente tinha, né? Porque a Ivone sempre acompanhou muito a minha trajetória acadêmica, sempre foi em vários eventos de estudos clássicos, sempre esteve comigo, assim, desde os primórdios da minha formação como classicista, como ser humano até. Então, a espelunca, ela é o resultado desse grande processo dialógico com ela, né? Então, a espelunca, ela tem hoje mais ou menos 11 meses, mas ela já tem um período de incubação, sabe, de anos. E aí, gente, eu gostaria de trazer algumas questões aqui que ao longo desses anos, né, a gente vai criando certos incômodos, não sei se incômodo é melhor a palavra, mas a gente vai esbarrando com certas questões, e essas questões, elas estão ali na própria gênese da espelunca. Então, a espelunca nasce como uma forma de trabalhar alguns incômodos, né? E aí, eu estou pensando aqui, fazendo uma citação à Dona Haraway, né, que publicou recentemente, recentemente, há uns sete anos atrás, o livro Stay With The Trouble, que é um livro fundamental para a gente pensar hoje o mundo contemporâneo. Então, coisas boas nascem do incômodo, né? A gente precisa desse incômodo para a gente criar também, né? Talvez, enfim, a Vanessa que escreve, o Adílio também, sabem que a gente precisa ali de um certo grau de sofrimento para a gente fazer alguma coisa no mundo, né? O conhecimento vem com sofrimento também, né? Então, a espelunca, ela nasce de alguns incômodos que eu gostaria de colocar aqui com vocês, só para a gente estar falando da mesma coisa, né? Então, um desses incômodos que gera a espelunca é um incômodo de uma certa apropriação que certas pessoas fazem ali com um viés muito supremacista dos estudos clássicos. Isso é uma coisa que não é de agora, né? É uma questão histórica que tem vários episódios, assim, narrados na literatura, como o próprio Hitler, enfim, com a estética que ele usou lá para o nazismo. E hoje em dia a gente tem também essas coisas aparecendo por aqui, né? Então, esse é o primeiro incômodo, né? A gente queria fazer uma contra-apropriação, a gente não queria que a única narrativa circulando sobre os estudos clássicos fosse essa, mas uma que priorizasse a diversidade, priorizasse o feminismo, a decolonialidade. Então, a gente queria fazer uma página que fosse, assim, extremamente sintonizada com questões que estão sendo discutidas na sociedade e também na academia. Então, esse é o primeiro incômodo. E depois a gente queria também, né, popularizar certos conhecimentos que muitas vezes ficam encastelados dentro da academia. Então, assim, muitas vezes o linguajar acadêmico, a abordagem acadêmica, eles acabam afastando um pouco o aluno daquilo que, por natureza, é uma experiência verdadeiramente transformadora. Então, isso não é uma crítica, né, à academia. A academia cumpre uma finalidade de produção de conhecimento que é central para o mundo contemporâneo, só que, muitas vezes, esse tom, né, ele acaba mais afastando do que aproximando. Então, a gente quis fazer uma coisa que aproximasse pelo prazer de ler, pelo humor, pelo riso. A gente, por natureza, sabe, Esther, Adílio, Vanessa, a gente, por natureza, é uma página superficial. É claro que é, a gente está na rede social, gente, sabe? Ali é o lugar da superfluidade, mas essa superfluidade, ela não precisa ser negativa. A superfluidade, por natureza, não é uma coisa ruim. É através dela que a gente consegue se despertar para certas questões que depois a gente vai voltar com todo o tempo, com todo o cuidado, com toda a dedicação, e aí a gente vai fazer o estudo que a gente precisa, indo nas fontes, indo na literatura disponível, mas tudo começa com um gatilho. Então, a espelunca nasce para ser esse gatilho. Olha, gente, existe essa porta aqui que a gente está falando para vocês que ela existe, mas cabe a você atravessar. Sabe, em dez imagens, que é o que o Instagram permite, ou um minuto de vídeo, a gente jamais vai conseguir sintetizar ali uma questão com toda a propriedade do mundo. A gente aceita o nosso fracasso ali, né? A gente fala, olha, mas vamos pegar esse fracasso, essa limitação aqui da mídia, e vamos aproveitar para a gente fazer a pessoa gostar minimamente daquilo que a gente está falando e depois ela corre atrás e aí fica com ela. Então, a espelunca, ela nasce muito nesse movimento de querer apresentar, a presença dessa antiguidade clássica, principalmente grega, nas mais variadas mídias, no cinema, nos jogos eletrônicos, na música, na literatura contemporânea, nos recônditos que a gente menos imagina que a gente vai encontrar uma referência clássica, está lá alguém falando da antiguidade clássica. E eu acho isso maravilhoso. Então, uma outra questão também, um outro incômodo que deu origem à espelunca e também é uma coisa que nos abastece até hoje, que é aquilo que está sendo discutido na teoria social e na sociedade como um todo da questão climática, que é uma coisa que os estudos clássicos agora, nos últimos dez anos, começaram a perceber que dá para falar disso também na antiguidade. Aquilo que a gente chama hoje de ecocrítica, a ecocrítica tem feito esse papel de pensar a relação ser humano-natureza lá na antiguidade. Então, assim, gente, esse assunto ele é inevitável e nós também temos contribuições em relação a isso. Os estudos animais, e aí a gente pensa no grupo de estudos lá do Pedro Martins da UFRJ, que é o Animalia, todos esses grupos e iniciativas ligados à ecocrítica, eles cumprem esse papel de mostrar que certos problemas que a gente acha que são de agora, que os estudos clássicos não têm absolutamente nada para dizer, os estudos clássicos têm muito a dizer. Então, assim, a questão climática é uma questão que a gente precisa encarar, sabe? A gente está aqui num ano extremamente atípico, segundo alguns, o ano mais quente da história de todos os tempos. Então, eu acho que os estudos clássicos também podem problematizar essa questão. então, volta e meia a gente traz essas coisas, né? A gente trouxe a Dona Harwin uma vez, a Isabelle Stengers, que é uma filósofa belga que usa o conceito de Gaia para traduzir esse momento que a gente está hoje. Então, todos esses incômodos, eles produzem a espelunca. Mas a espelunca quer passar esse incômodo para frente e que você também encontre alegria nele, né? Então, a Dona Harwin mesmo diz, né? A gente, hoje em dia, tem que viver entre o terror e a alegria. Então, a espelunca quer fazer isso, ela quer deixar a gente com aquele incômodo, mas que a gente também se divirta, que a gente também possa rir, que a gente também possa construir de uma maneira bem criativa possibilidade de futuro e usar os estudos clássicos para a gente fazer isso também. Então, a espelunca nasce desse lugar, né? Ela tem data de aniversário, 25 de janeiro, é aquariana, então, isso também explica muito desse perfil leve dela. E o que a gente quer fazer é isso, né? A gente quer mostrar que os estudos clássicos, eles estão presentes em absolutamente tudo que a gente consome hoje em dia, tudo que a gente frui, mas a gente não quer, assim, que essa experiência de lidar com o clássico, ela seja intimidadora, mas que ela seja prazerosa. Que a gente encontre ali o valor, o tesouro desse material antigo, também sentindo prazer. Então, essa dimensão do prazer e do humor foi o caminho que a gente encontrou lá no dia 25 de janeiro pra fazer isso acontecer de uma forma material. Então, é isso, gente. É, e é isso que torna, né, as redes sociais enlouquecedoras, né? Porque em casa a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Se você seguir só as subcelebridades e etc., fica uma coisa... Nossa, gente, eu não acho que ninguém seja melhor que ninguém por seguir A ou B, mas eu falo em termos de saúde mental mesmo. Meu Deus, porque tem algumas coisas que não tem como não interferir no seu dia a dia, porque a rede social, ela está no celular, o celular está o tempo todo com você. Então, eu acho que realmente é necessário, né, que a gente tenha essas janelas. O Júnior comentou, essa interação entre vocês é muito importante. Eu não conhecia o canal de cada um de vocês. Conheço poucos canais que foquem em clássicos. E eu procurava muito. Espero encontrar mais com esses encontros e indicações. Olha, você pode ter certeza, não sei se você tem rede social, mas, basicamente, no caso da Espelunca, você vai ter esse conteúdo que a gente acabou de ouvir do Felipe. Inclusive, quando eu pensei no título Recepção dos Estudos Clássicos, é porque cada um de nós aqui, e, nesse caso, focando em vocês, dá uma característica diferente, uma leitura diferente sobre os estudos clássicos. Nós já fazemos essa questão de fazer uma recepção própria de como cada um trabalha. eu gostei de quando eu entrevistei a professora Paula Cunha, que foi uma entrevista que me fez pensar sobre vários aspectos, e ela diz, olha, a gente está sempre fazendo recepção. Acho que a gente, muitas vezes, trabalha até com a recepção da recepção, assim como a professora Adriane, que ministra, nesse semestre, na USP, ela ministrou uma disciplina que fala sobre a questão da recepção. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, e, nesse sentido, aí eu vou pedir para que vocês pensem quem que poderia falar rapidamente sobre isso. Como ver a questão da recepção dos estudos clássicos nas redes digitais? Quem gostaria de começar? Vanessa, Adílio, Felipe, claro que tem que ser uma coisa sucinta, mas, e aí, como vocês veem? Até que ponto a recepção? Qual é a implicância? E aí, é claro, fica também, depois eu vou retomar essa pergunta. Existe alguma implicância de vocês em relação à atual recepção dos estudos clássicos? Tem alguma que vocês falam assim, ai meu Deus, é essa leitura que me irrita. Esse olhar sobre esse mito não consigo. Tem alguma? E aí, quem quer falar primeiro? Qual de vocês? Fazer igual falo com meus alunos, se não for por livre de espontânea vontade, vai ser por livre de opressão. Vai, Vanessa? É, opressão. Mas, assim, vou falar aqui de forma bem rápida. No início, e também vou falar de uma forma subjetiva, certo? No início, eu achava que havia, assim, certa resistência de acadêmicos, de olhar para você e não dar a credibilidade, assim, achar que porque está na rede social, e infelizmente é essa impressão que causa, porque as redes sociais realmente têm essa prática de todo mundo falar sobre tudo, mesmo sem saber o que está dizendo, e aí, acontece, assim, eu senti no início que, da parte de alguns acadêmicos, assim, não querer dar credibilidade, achar que você é só uma pessoa qualquer que está falando sobre aquilo, né, desconsiderando os anos de estudos que a pessoa tem, no meu caso, né, que eu comecei a estudar mesmo, assim, para valer em 2008, então, são muitos anos já estudando, né, e aí, nesse sentido da recepção, né, existe ali aquelas rusguinhas dos acadêmicos, né, então, você parece que nunca tem ali a credibilidade da mesma forma que o acadêmico lá na posição dele, né, e, enfim, esse tipo de, mas eu acho que agora está mudando, né, tem muitos professores que têm perfis nas redes sociais e esse diálogo está acontecendo, né, no sentido aqui dessa recepção, né, era mais ou menos isso, assim, a minha impressão, e aí passa a palavra. Você tem alguma implicância em relação a alguma recepção atual? Nenhuma? Você é uma pessoa zen? Eu não sou zen. Eu não sou, eu não sou, eu tenho várias implicâncias, mas como eu também gosto muito de polêmicas, posso compartilhar apenas, assim, essas leituras invertidas de monstros que se tornam vítimas na mitologia, entendeu? Tem essa preferência que alguns têm pelos monstros e não pelos heróis. Aí, encontram inúmeros defeitos nos heróis para poder vilanizar os heróis. Essa impressão de valores me incomoda um pouco. Perfeito. esse tipo de leitura. Não, mas eu gostei, é porque eu tenho, a minha questão nem é sobre o aspecto dos valores. Eu só falo assim, mas, gente, e daí, por conta da recepção, eu tenho tentado visualizar. Antes, a pessoa, quem mais eu infernava com isso, não sei se ele está aqui ainda, era o Rafael Brunhara, eu mandava mensagem para ele, assim, Rafael, eu vi tal coisa assim, mas, mas isso não é, eu sou historiadora, mas eu acho isso com uma cara de anacronismo histórico. Aí, eu mandava para o Rafael, Rafael, não sei se gosto dessa leitura. Claro que daí, assim, então, tá, então, a gente tem uma recepção, mas a gente tem que lembrar que para o grego é outro aspecto, né? O Rafael está aqui. Eu acho que eu mandei umas, não sei quantas vezes, pobre Rafael, e eu realmente mandava, porque eu pensava assim, eu preciso ouvir alguém até para me dar bronca, para dizer assim, sua maluca, pá, na sua cara, acorda, não é assim, e aí, é claro, então, tá, então existe uma outra linha de pesquisa, existe um aspecto da recepção que eu não preciso trabalhar, então, vou fazer outra coisa, mas, ok, a gente, então, é, sabe que existe, beleza, e no fundo, entendi que também, de certa forma, o que eu faço pode ser entendido como uma recepção, já que trabalhamos com um, perfis diferentes, ok, muito bem, e você, Adílio, então, me fale da recepção para você, né, como você vê isso dentro da, da perspectiva das redes sociais, me conte. O que me parece, em alguns aspectos, claro, não são muitos, é que, há coisas que parecem mensagens subliminares, por exemplo, eu estava falando numa aula de literatura latina, que as pessoas assistem Harry Potter, beleza, uma saga, é quase uma série, né, porque são sete filmes, é quase uma novela, primeira temporada, e as pessoas nem conseguem perceber a mitologia greco-romana que está ali. Os seres, é muito curioso, porque, quando a gente estuda os estudos clássicos, a gente consegue perceber animais, monstros, uma mulher com a cabeça cheia de cobras, a gente tem um animal feroz, que é metade homem, metade touro, alguma coisa assim, e muito disso, às vezes, se perde numa interpretação que ela é muito completa, ou às vezes totalmente incompleta, ou às vezes é parcial. Por exemplo, as pessoas gostam muito do Percy Jackson. Eu tenho um pequeno problema de gostar, porque é o seguinte, na minha cabeça tradicionalista, em alguns aspectos, eu consigo imaginar o Monte Olimpo, os deuses e os titãs, na Grécia Antiga. Eu não consigo entender porque é que ficava, pelo menos, no filme, no Empire State, a entrada do Olimpo. Então, assim, é um pouquinho complicado, sabe? Você abre uma porta e essa porta vai dar no Olimpo ali. Então, assim, tem, claro, os aspectos positivos, porque as redes sociais estão difundindo assuntos que a gente não imaginaria que os nossos alunos pudessem ouvir falar. Então, o nosso aluno entra num TikTok, num Kawai, num Instagram, num Facebook, e ele vê tudo um pouco. Por exemplo, o professor e tradutor Frederico Lourenço, criou uma paginazinha lá no Facebook que bombou e se tornou um negócio assim, sabe? No bom sentido da palavra, é monstruoso pela quantidade de seguidores que são apaixonados pelo latim, como ele ensina. O professor Luiz Henrique, eu acho que o sobrenome é Kerry Kelly, eu sempre chamo assim, né? Kerry Kelly. Ele criou uma página, por exemplo, do latim todo dia, sei lá, tem mais de 10 mil seguidores e o pessoal fica esperando o ávido que ele coloca um comentário e é cada coisa magnífica. Ele traz um negócio de etimologia, eu que sou apaixonado por etimologia, que você fica assim, menino, mas que coisa boa, sabe? Tem um rapaz, o Danilo, criou uma página de vitrola, nossa, é música analisada ali, trazendo a Roma antiga, o Jeobart trabalha com mitologia que você fica assim, que coisa magnífica, entende? Então, assim, a gente percebe essa conexão muito forte entre a antiguidade e a modernidade nas redes sociais, isso bomba, mas me preocupa o lado da banalização, me preocupa bastante o lado de uma interpretação muito distorcida do que a antiguidade entendia. Por exemplo, tem um fato que para muita gente pode ser errado, você entra no Netflix, vai assistir uma série que vai falar sobre a queda de Troia, o Aquiles é negro, eu me senti representado, eu disse, até que enfim, Aquiles não é Brad Pitt, Aquiles é o primo do Adílio? Então, assim, aquilo é interessante, por quê? Quem que garante que Aquiles não era negro? Não há ali um trecho que deixe claro que ele tinha as madeixas coloridas, loiras, olhos azuis como Brad Pitt. Eu fiquei feliz de saber, e ver o Aquiles como negro, sabe? Então, há coisas que são possíveis nessa interpretação, nessa recepção do mundo clássico, mas também são coisas que muitas vezes estão na cabeça de quem interpretou, do diretor, do redator, do roteirista, que muitas vezes a gente, eu não sei vocês, eu adoro a Marvel, eu adoro a DC, mas eu estou ficando cansado, sinceramente, eu estou ficando cansado. Então, assim, eu queria o herói velho, sabe? O herói trágico, eu quero a Medéia, eu quero o Hércules, eu quero Prometeu, e agora acabou de sair uma edição nova do Prometeu, linda, eu tenho que ter essa edição, acabou de sair uma tradução maravilhosa do Luiz Henrique sobre a fúria de Hércules, então, assim, sendo muito objetivo, eu sei que eu me estendi aqui, mas é porque eu me empolgo quando eu falo de literatura e de estudos clássicos, mas, assim, então, tem um lado muito bom desse contato, de trazer o mundo antigo para a modernidade, mas também tem esse outro lado que eu chamo de deformação da mitologia, porque existe, a gente sabe que existe, interpretações que você fica se perguntando de onde foi que acharam aquele cabelo naquele ovo de pato? É isso. É, eu tinha certeza que ia ser um assunto menos tranquilo, mas também interessante, por tudo isso, a ideia, viu, Vanessa, jamais é fazer a questão de polêmica, mas tem muita coisa que eu também estou descobrindo, essa coisa de, como eu falei, nossa, não vamos ser anacrônicos, até a Jaqueline colocou aqui, acredito que alguns assuntos são suavizados ou alterados, causando o anacronismo de que falaram, justamente por um receio de não agradar o público e até ser cancelado, não é isso, não, quando eu falei, no meu caso, quando eu disse aqui a questão de anacronismo, é você pegar uma coisa que nós hoje entendemos e tentar aplicar a Grécia Antiga, é outro contexto, né, agora, por isso que eu acho interessante saber a questão da recepção, então, por exemplo, sei lá, vou falar da mulher na Grécia Antiga e vou fazer um julgamento social sobre aquela, o que não me impede de discutir alguns aspectos, né, daí a importância da sociologia, da antropologia, mas você falar, olha, isso aqui é errado, vou cancelar a Grécia inteira por conta de alguns aspectos, isso eu acho meio complicado, mas eu quero ouvir você também, e eu concordo que tem muita gente hoje, viu, Jaqueline, só para concordar realmente, tem muita coisa hoje que não é falado, porque está todo mundo com medo de ser cancelado, misericórdia, que é outro dilema que não cabe aqui hoje, mas que é de se pensar. E você, Felipe, como vê a recepção dos estudos clássicos, então, nas redes sociais? Eu acho que essa pergunta é uma das perguntas mais importantes hoje em dia, eu acho que a recepção dos estudos clássicos, ela está ligada diretamente, e aí talvez eu esteja sendo um pouco radical, espero que não, mas eu acho que ela está ligada diretamente à sobrevivência dos estudos clássicos no futuro. Os estudos clássicos precisam, gente, necessitam, must, precisam dialogar mais com a sociedade, precisam dialogar mais com o presente, com as mudanças que a sociedade vem atravessando, e eu acho que o campo da recepção é o campo que mais, de forma mais eficiente faz isso. Então, eu não consigo imaginar um campo dos estudos clássicos, seja a nível internacional, seja a nível Brasil, sem um campo de recepção consolidado. Por que, gente? Porque, assim, a arte, ela não deve nada a princípio à academia, a arte sempre foi livre para fazer o que ela bem quisesse, e hoje em dia a gente continua vendo isso acontecer também, a gente tem o Troia do Brad Pitt, a gente tem o Troia que é de uma cidade, a série da Netflix, a gente tem o Assassin's Creed Odyssey, a gente tem o Hades, o game premiado, a gente tem os livros da Madeleine Miller, os livros de recepção escritos por mulheres, a Margaret Atwood e muitas outras, e isso, gente, está, assim, verdadeiramente trazendo ares novos para o nosso campo de estudos, e mais do que isso, mais do que nunca, reforçando a importância da figura do professor e da professora como esses que serão capazes de explicar para aquele aluno, para aquela pessoa que vem querendo entender mais como aquilo está sendo trabalhado e por que aquilo é importante. Então, assim, é através da recepção que a antiguidade se faz presente hoje em dia entre nós, através do videogame, através da música, através do cinema, da literatura, então é através dessas mídias e não dos clássicos com C maiúsculo que as pessoas chegam até nós, né? Eu fiz parte de uma geração que aprendeu sobre estudos clássicos, mitologia, com o Rick Riordan, Lennon Percy Jackson, jogando o God of War. Se essas obras não existissem, eu talvez não estivesse aqui hoje. só que isso serve para a gente como uma porta de entrada. Depois, por conta própria, a partir dos nossos interesses, a gente vai se aprofundando, pesquisando, estudando, e a gente vai tentando entender se essa recepção, se essa obra, se essa apropriação, ela é bem-vinda ou não. Eu acho que, assim, eu tenho um aluno, eu dou aula lá de história antiga na UFRJ, que eu tenho um aluno que é maravilhoso, que sempre que eu estou discutindo Homero com ele, ele traz a memória do filme, o filme do Wolfgang Patterson, lá de 2020 e 2004, o Troia com Brad Pitt. E aí, quando eu for contando para ele as coisas, ele vê que, em Homero, é diferente do filme, ele fica, assim, naquele talma, gente, espantado e maravilhado. Mas como? Por que é diferente? O que aconteceu? Por que ele fez assim, assado, diretor? E aí, o professor está ali para poder falar, olha, possivelmente, 2004 estava ali ligado num contexto de guerra internacional dos Estados Unidos com o Oriente Médio, havia ali uma necessidade de trazer esse debate sobre o militarismo novamente à tona. Então, a figura do professor está ali, gente, para poder ser essa mediação que não vai fazer com que a pessoa fique apenas na recepção e não atravesse ali essa porta e que não vá lá na fonte checar como é que aquilo se apresentava. Então, assim, eu, gente, eu sou pró-polêmica. Então, eu acho que bom que existem as polêmicas, porque aí o professor pode ali ser essa figura dialógica e de mediação que vai costurar de novo a convivência possível, sabe? Então, não tem, particularmente, as apropriações que me incomodam, as recepções que me incomodam são aquelas que ressaltam uma certa supremacia grega ou uma supremacia branca. Isso me incomoda, porque isso acaba, né, assim, causando um prejuízo do ponto de vista do campo e, assim, nas subjetividades das pessoas que é um prejuízo muito grande. Mas, assim, se for uma polêmica que reacende ali o desejo de debater, o desejo de aprender e de confrontar as fontes e de ver, afinal de contas, que verdade é essa, eu acho que toda polêmica ela é bem-vinda. Eu entendo, até como você dizendo isso, não é a polêmica da quinta série, não é a polêmica dessa polaridade extrema que leva a um flaflu enfadonho. Eu tenho preguiça de gente que faz polêmica vazia. Não é esse o tipo, na verdade. A polêmica vazia, muitas vezes, ela vem, inclusive, sem fundamento. Ela é feita por pessoas que se baseiam apenas em rede social. É o debate saudável. Até a Vanessa colocou aqui sobre a questão de livros obrigatórios. Vanessa, pode ligar o seu microfone, por favor? Não? Sim? Não? Não? Eu não lembro exatamente de como foi os detalhes dessa situação, mas eu lembro que tinha uma lista de livros para os candidatos ingressantes na USP. Não vou me lembrar. Não foi na USP, acho que foi na Federal do Rio Grande do Sul. Ah, é. Deve ter sido. A USP, ela é muito canônica. Isso, um desses polos de clássicas. e aí houve certa resistência e a pessoa se perguntou, publicou nos seus perfis e virou até meme entre os classicistas, os estudantes, porque a pessoa estava completamente desconectada do mundo perguntando quem é que lê teatro grego. Então, essa recepção precisa estar o mais acessível possível. As pessoas precisam compreender a importância dessas leituras. Está aí o professor confirmando, né? Vou me corrigir aqui. Não foi na USP, foi na Federal do Rio Grande do Sul. O professor Rafael está corrigindo aqui. Até porque a lista da USP, gente, falando nisso, é uma coisa muito engraçada. Eu acho maravilhosa a lista da Federal do Rio Grande do Sul, porque ela mexe com vários tipos de literatura. A USP, antigamente a USP e a Unicamp tinha a mesma lista. Aí elas se separaram. Aí a Unicamp mexe com obras não exatamente canônicas. Como eu sempre, eu sou da, eu tive o cursinho, sempre trabalhei muito com essa questão de vestibular. Quando saiu, eu já não tinha mais o cursinho quando saiu essa lista, mas eu achei maravilhoso. Porque, realmente, você força o aluno a dar uma lida nas coisas, assim, a sair, né? A USP, ela é muito canônica. Acho que alguns anos atrás que teve de diferente o Mayombe, que era do Pepe Tela, né? Que falava sobre a Guerra Civil de Angola, né, Paula? A gente chegou... Não, Pepe Tela, Moçambique, é com o Mia Couto. Mia Couto, desculpa. Que daí tem... Também esteve presente, agora está Mia Couto, e na Unicamp a gente tem umas outras leituras, né? Agora, eu concordo com todos vocês de uma forma geral que, sem dialogar com a sociedade, não dá para o mito sobreviver, né? Tanto que, se a gente... Você começou, no seu doutorado, a pensar em comparar o Hipólito com a Fedra, o Hipólito de Eurípides e a Fedra do Sêneca, né? Então, a gente percebe que é necessário que se tenha esse diálogo. Eu acho muito legal na Unesp aqui de Araraquara tem um grupo de teatro que é o Gizanceni, né? Inclusive, essa semana, eles apresentaram que é um grupo de leitura de teatro. Eu achei muito bonitinho quando eu vi as fotos, né? Eu estou no grupo de WhatsApp deles, mas eu não tenho como estar em Araraquara porque eu dou 10, por volta de 10 aulas por dia, né? Então, não tem como estar lá. Mas é muito fofo. Quando eu vi a foto do Cão Sérbero, como representaram o Sérbero? Era Diálogo com os Mortos, a peça dessa semana. Representaram, pegaram três alunas do latim, botaram aqueles arquinhos de orelhinha e cercaram as três com um manto preto e escreveram plaquinha Cão Bravo. Eu achei aquilo tão fofo. E a leitura era, realmente. Havia uma preocupação de ser uma leitura. O anfiteatro estava lotado, né? Porque era a Semana das Clássicas. E quando eu vi aquele pessoal tão jovem, muitos ali me lembram a minha filha, né? Não tem como. Eu sou mãe já, né? De uma filha adulta. Então, assim, eu falo, poxa, que legal. Existe uma coisa jovem. Aquelas pessoas estavam lendo Diálogo dos Mortos, estavam ali, né? Se propondo a fazer leitura de outras peças clássicas, né? Um pessoal de letras, outros não, né? Não tinha só os alunos. Tinha uma interação entre professores como o professor João Batista, que é do latim, que tem uma produção acadêmica muito interessante, né? O meu orientador só não estava presente porque ele tinha outro compromisso. E quem criou tudo isso foi a Maria Celeste com o marido dela, numa Sbeck, né? No final dos anos 80, começo dos anos 90. Quer dizer, existe uma... Mas tinha ficado um pouco parado. quando você vê essa coisa se movimentando... Essa semana eu vi a mesa que o Rafael comentou, né? Ele fez umas publicações. E quando você vê... Vamos pegar vocês, né? A Vanessa é jovem. O Adílio é jovem. O Felipe é jovem. Ivone é jovem. O Rafael, né? Quer dizer, o Torrano está ali. O Trajano já se aposentou da Unicamp. Eu fiz a última disciplina que ele ministrou como professor. Mas está bem do pessoal que você vê maravilhosa, que permite essa continuidade. Não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer por quê? De repente, até porque alguém curtiu o Percy Jackson. Eu também tenho minhas resistências com o Percy Jackson. Mas eu reconheço que ele faz alguma coisa, porque daí o pessoal é triste também, porque muitas vezes as pessoas acabam entendendo a literatura, aliás, a mitologia grega de um jeito muito específico e elas assim criam. E aí os tiktokers da vida navegam, né, gente? Porque daí eles não têm essa seriedade e o pessoal ama, né? Ama essa coisa maluca dos tiktokers. Às vezes, o aluno vem e fala para mim algumas abobrinhas de Grécia, de Roma, eu falo, não, meu filho, não, 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 não está certo, isso está errado. Ah, mas eu vi, sei lá, e fala lá uma tiktoker, um tiktoker, fala, olha, sinto muito em te decepcionar, não tem nada a ver isso. Mas pelo menos a pessoa veio perguntar, né, começa a querer procurar, né, então eu acho que nesse sentido é realmente muito legal. O professor Adílio falou do Leonardo Antunes que está na saga de traduzir o Homero, que cai aí num outro ponto que a gente trabalha muito nas entrevistas aqui, que é a perspectiva de, e casa com a fala da Vanessa, né, do começo, que é muito importante que tenha mais traduções, né, e que bom que tem mais. Então, assim, nossa, eu estou torcendo muito para que o Torrano vença esse prêmio Jabuti. Eu estou torcendo muito, por quê? Porque é o que o Rafael colocou e que a gente discute muito aqui em casa. Gente, ele, Adriano escreveu, né, ele gabaritou os trágicos, agora ele está lá em Aristófanes, né, e com uma, com essa, essa preocupação maravilhosa, né, de, de estar presente, né, o Torrano, ele tem essa, essa coisa assim de poder falar e ele só flui, né, só vai falando, que eu vejo também, né, em vários outros, você falou da Ragusa, é, em vários momentos eu vi a Ragusa dando entrevista em outros lugares, falando em outros lugares, e falando de poesia de um jeito que não tem como não ficar arrepiada, ou quando você pega o trabalho da professora Paula Cunha, eu mantenho, eu faço questão de manter o livro dela aqui sempre do meu lado, porque o trabalho que ela fez com Arquíloco me arrepia e me emociona de um tanto que você fala, puta, a mulher é brasileira, né, a mulher se manteve lá e tantas coisas que passam pela cabeça, né, e a Ivone fez um comentário aqui que eu achei interessante, eu acho que você deve estar falando do, do TikToker, né, aí ultrapassa a barreira da recepção e viram o que a Vanessa comentou, que é colocar algo na boca do autor, é, eu acho que é necessário que a gente possa, inclusive, discutir, por exemplo, tem uma polêmica sobre o Odisseu, em relação ao Aquiles, dá pra gente discutir vários elementos, inclusive a recepção que a série Troia fez e a cara de nada do Brad Pitt, né, gente, vocês vão ficar horrorizados, o marido tá do lado, mas ele sabe, eu brinco, que, olhem bem, nem a bunda do Brad Pitt salvou aquele Aquiles, salvou? Salvou, Paulo? Não, ah lá, o Paulo concordou comigo aqui, com a pobre alma, mas nem a bunda do Brad Pitt, né, porque, assim, ele tá com cara, né, gente, de... Professora, me permita dizer, que nem a música maravilhosa do James Horner salva, aquele compositor que se assemelha a um Williams da vida, né, John Williams. Eu queria aproveitar aqui, fazer aqui um breve comentário, porque, assim, a gente tá vendo aí no chat, várias pessoas participando, e, assim, na minha perspectiva, eu acredito que o Jato Rano e o professor Trajano, eles dois, por eles terem traduzido praticamente tudo o que se podia traduzir no teatro grego, eles são as duas pessoas no mundo de língua portuguesa que podem dizer game over, com essa, assim, nós zeramos, a gente foi até o final, a gente, né, subiu a letrinha. E eu acho incrível, quando a gente para pra pensar, nessa gama de tradutores que a gente tem, que a gente admira e respeita, a gente fica maravilhado, porque, assim, o Leonardo Antunes, o Rafael, a Juliana, a gente olha, assim, pra eles, e a gente fica encantado, o modo como eles falam sobre o mundo, o mundo antigo, sabe, esse gosto, essa paixão, esse interesse pela literatura. E eu acho que isso desperta muito, nas pessoas que assistem eles, esse gosto também. Então, nós aqui somos fruto desse desejo que eles transparecem, eles mostram pra gente, e a gente acaba também tendo esse desejo. Claro que a gente precisa comer muito arroz e feijão, pra gente começar a traduzir um pouquinho, de tudo aquilo que eles já fazem. E, assim, eu acho muito bacana, quando você entra no Instagram da vida, no Facebook da vida, que tá lá um videozinho do Trajano, tá lá um videozinho do Frederico Lourenço, com aquela elegância dele, sabe, o Leonardo Antunes, o Rafael, de vez em quando, postando. Então, assim, eu acho muito bacana essa proximidade que a gente tem, com esses autores que a gente já admira. E ver ele ganhar o prêmio Jabuti, é o mínimo, sabe? É assim, podia dar pros dois, o Trajano e o Jatorrano, podia entregar o prêmio Camões, assim, podia, sabe? A gente aplaudia de pé, certamente. E aqui a gente tem no chat, mais um tradutor. O Matheus está aí, que é tradutor do Terêncio. O tradutor, eu tenho aqui um exemplar dele, um texto assim, bonito demais. E é um jovem que tá aí, começando a vida. Então, a gente tem tanta coisa boa. Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês. Essa aqui eu tenho que fazer. Eu queria pedir aqui, ao vivo, que vocês três indicassem, cada um, uma obra que pra você é aquela obra top 3. Seja uma tradução, seja uma obra didática, seja uma obra teórica, que vocês pudessem indicar, porque eu quero levar essa indicação para a minha turma. Justamente a turma do Júnior, turma de literatura. Então, eu queria ouvir de vocês essa indicação de uma obra assim, do mundo clássico, que você diz, olha, essa obra, tem que ser líder. Olha, acho que pode começar aí com o Felipe. Vamos seguir o reloginho aí. Eu deixo por último. É uma pergunta de muita responsabilidade, né, Adilio? Muita responsabilidade. Assim, acho que eu não vou recomendar uma, não. Eu vou recomendar duas, porque é um páreo difícil. Eu vou recomendar uma da literatura antiga e outra de estudos de recepção. Mais um livro que eu li esse ano e eu achei, assim, simplesmente incrível. A abordagem, enfim, o tema, ao que se propôs, é o livro Presença de Antígona, da Ellen Morales, que foi publicada pela editora Roco. É um livro, gente, que, assim, agarra o boi pelo chifre, sabe? Pega os temas mais espinhosos de estudos clássicos hoje em dia e fala como a gente precisa falar sobre eles e como ela faz isso em sala de aula. Então, Presença de Antígona foi uma das grandes leituras. Eu ainda estou, assim, com esse triplex implantado na minha cabeça, sabe? Para pensar como é que eu vou levar ele para esse pelunca, através de que abordagem. Mas, então, para lidar com os alunos, eu recomendaria o Presença de Antígona da Ellen Morales. Agora, da literatura antiga, aí, gente, não dá. Eu tenho que puxar a brasa para a sardinha de Homero, não tem como recomendar outra coisa. Porque, assim, a literatura clássica, que me desculpem os pesquisadores do período clássico e também os latinistas e os romanistas, mas boa parte da literatura antiga é uma recepção de Homero. Então, assim, a gente precisa entender Homero, porque se a gente não lê e entender Homero, a gente não entende tudo que vem depois, assim. Tudo, de alguma maneira, vai retomar alguma discussão de Homero em Ilíada e Odisseia. E, especialmente, assim, eu sinto, na minha experiência docente, que os alunos têm mais uma facilidade maior com a Odisseia, por incrível que pareça. E, talvez, vocês podem colocar a opinião de vocês. ali a gente tem mais personagens femininas, ali a gente tem um contexto mais doméstico, a gente tem um caráter romanesco, de aventura, que muito lembra o Hobbit do Tolkien. Então, assim, eu recomendaria de literatura antiga Odisseia de Homero e de produção contemporânea Presença de Antígona da Ellen Morales. Vanessa, por favor. Pois é, eu fui pega aqui de supetão, né? Pensa assim, mas também vou puxar aqui a sardinha para o Ceará e para os meus professores de grego. A professora Ana Maria César Pompeu, ela tem uma tradução maravilhosa dos acarnenses no dialeto cearenseis. Adílio, que eu acho que funcionaria muito bem para os seus alunos, pelo fato de eles serem daqui, né? Mas eu não quero também localizar essa tradução porque é para o Brasil todo. Então, ela fez o título de Onísio Matuto, uma tradução para o Cearenseis dos acarnenses. Então, eu indicaria de cara essa, né? Da professora Ana Maria César Pompeu por quem eu tenho um carinho enorme, uma pessoa maravilhosa. E o Felipe já indicou o Homero, aí eu não... Eu poderia indicar a Ilíada agora, né? Já que ele indicou a Odisseio, poderia indicar a Ilíada. Mas eu acho que é isso, né? Não tem como você fugir de Homero para qualquer estudo literário, não só da literatura grega e latina, mas para qualquer estudo literário. Homero precisa estar presente ali nos seus estudos. Tudo parte de Homero, tudo. Então, já que o Felipe indicou a Odisseia, eu indico a Ilíada. Em relação às obras em si, a gente pode falar de várias no sentido de dar continuidade, né? Mas eu realmente indicaria até por um caráter mais didático e saindo um pouco dessa perspectiva da tragédia, que todo mundo lembra da tragédia, né? Todo mundo lembra da de Homero, não tem como, mas eu indicaria mesmo, pensando nesse aspecto didático, né? No livro da professora Paula, que é o estudo sobre arquílogo. E por que que eu indicaria? Para poder falar um pouco mais, eu até estou olhando, eu acho que eu levei o deixo na cabeceira do meu quarto, as armas e os varões. Eu fui pega de surpresa, né? É uma indicação que eu faço por quê? Porque ele me encantou muito esse trabalho dela, sim, juntamente com a, é esse livro mesmo, juntamente com a questão da antologia feita pelo Rafael com a Ragusa, por causa da apresentação, né? Então, as tragédias, evidentemente, né? Evidentemente que as tragédias estão aí no ápice, né? Não tem o que dizer, juntamente com Homero, o Exíldo, tem que conhecer a teogonia. Por exemplo, olha, você quer saber como acontece o aspecto, né? De todo esse processo do nascimento dos deuses, do vir a ser dos deuses, tem que conhecer a teogonia, né? Então, eu acho que a teogonia, né? E não pode esquecer, né? De forma alguma, o elemento relacionado à poesia, né? Porque a poesia acaba ficando muito de lado. Então, a gente tem, né? O trabalho da Paula que faz um aspecto, né? Uma leitura maravilhosa sobre arquílogo, né? Vale muito a pena. E eu acho que é impossível ficar numa obra só, mas eu tô pensando como início mesmo, como referencial. E a teogonia nesse sentido é o vir a ser dos deuses, né? E depois aí trabalhar aquilo, né? Olha, gente, e temos coisa ainda pra conversar, né? É muita coisa que a gente pode falar, né? Mas, até pra não ficar muito cansativo também pra vocês, eu gostaria que vocês começassem aí, então, a fazer as considerações finais. né? Vou pedir pra Vanessa fazer as considerações finais dela, né? E já agradecer de antemão essa presença maravilhosa. Bom, gente, olha, não sei nem o que dizer, assim, diante de tanta alegria, né? De ter estado aqui com vocês, ainda que virtualmente, mas eu queria muito agradecer, Esté, a sua iniciativa, né? De manter esse canal maravilhoso, já tantas entrevistas inspiradoras, tantas entrevistas importantes com professores, profissionais tradutores que contribuíram já de forma decisiva para os estudos clássicos no Brasil, né? Então, gostaria muito de agradecer de também fazer parte dessas pessoas que foram entrevistadas por você, né? Também agradecer a companhia maravilhosa, agradabilíssima do Adílio e do Felipe, né? Duas pessoas por quem eu tenho muito carinho, companheiros de jornada aqui nessas redes sociais, né? E, assim, dizer que eu acho que para quem me acompanha lá pelo Instagram e vocês também que conversam comigo assim, até mais particularmente, né? Eu acho que até como é que eu posso dizer? Repetitivo eu demonstrar aqui o meu amor pela literatura grega, pelos estudos clássicos e pelo projeto que eu tenho aqui nas redes sociais. Eu coloco muito amor em tudo que eu faço e tenho também muito respeito pelos meus colegas, né? Com quem eu compartilho as ideias e que também compartilham suas ideias comigo. Então, aqui o meu, a palavra que eu tenho apenas é gratidão. Gostaria aqui de citar Sófocles, né? A gratidão sempre gera gratidão. Essa frase lá no Ajax de Sófocles é um dos lemas da minha vida. Durante muito tempo, inclusive, eu colocava na assinatura do meu e-mail essa frase porque é uma frase realmente que consegue expressar esse sentimento de agradecimento que a gente tem pela deferência que a gente recebe e também pela oportunidade de repassar aquilo que nos faz feliz, né? E que pode também tornar as outras pessoas felizes e feliz no sentido pleno do termo. Feliz porque adquiriu um conhecimento novo, porque entrou em contato com alguma coisa que antes era desconhecida e que pode inclusive levar a uma coisa definitiva na sua vida, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu travei conhecimento com a mitologia, eu vi que aquilo era definitivo para a minha vida, que sem aquilo a minha vida hoje não faria sentido, né? Hoje, talvez, eu estivesse frustrada na carreira, frustrada em outros projetos, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de colocar isso para fora, o sentimento que nos vem é de gratidão, né? E aqui deixo fala melhor do que eu os versos de Sófocles. Então, muito obrigada, Esther, muito obrigada, Filipe, muito obrigada, Adílio, e muito obrigada a todos que nos assistiram, né? Aqui, acompanhando as nossas falas, né? E também nos desejando aí a perpetuação no nosso trabalho. Então, gostaria eu te agradecer. É isso. Adílio, por favor. Justamente, eu queria aproveitar e dizer duas coisas aqui que me surgiram na cabeça, né? Uma delas é a seguinte, eu tenho exemplares extras da minha publicação em uma editora chamada Letraria. Eu gostaria de saber se vocês três teriam interesse de fazer um sorteio para a gente mandar, né? Um ou dois exemplares para quem segue vocês e faz aquele esquema, né? Que a gente coloca assim, né? A regrinha é seguir fulano, seguir fulano, só isso mesmo, né? Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um sorteio. O livro é minha tese, doutorado, que foi publicado e formado impresso pela Letraria e formato e-book pela editora da UFPB. E o segundo ponto é dizer o seguinte, eu estou atualmente tentando recolher trabalhos de ensaios, traduções ou artigos científicos em formato de capítulo para a gente condensar e formar um novo livro. Eu já lancei pela Letraria quatro volumes dos estudos clássicos e filológicos, inclusive a Vanessa participou de um deles e esses livros estão disponíveis no site para baixar de forma gratuita e a gente está pensando em conseguir formular um quinto volume e aí fica aberto, fica aqui o convite para quem tiver interesse em submeter um texto traduzido. Lá no meu Instagram tem as regrinhas de formatação, de extensão e tudo mais, coisa bem simples. Seria uma publicação para 2024. Eu tenho um projeto em andamento, mas esse eu não posso falar mas com certeza será provavelmente o trabalho mais importante de 2024 que eu venha produzir. Então, para o ano que vem vai sair uma coisa muito boa, eu espero que vocês gostem, o Ricardo Neves, professor e analista, filólogo, a gente pode colocar assim, sabe exatamente do que é, o Marcelo Toledo também sabe, e a gente vai conversando e vai produzindo publicações, porque a gente precisa produzir para os nossos alunos. O professor Emerson, um grande amigo meu, irmão, ele diz o seguinte, conhecimento não é conhecimento se não é partilhado. Então, se a gente sabe um pouco, tem que passar adiante. Então, assim, vocês produzem conhecimento, vocês apresentam conhecimento de forma gratuita. Está lá exposto para quem quiser ir lá e pegar. Esse canal aqui é livre, está aqui. Eu criei um canal no YouTube para produzir um material que eu não produzia no Instagram. É pela minha vergonha, agora eu estou perdendo, minha vergonha de câmera, então fiz um canal no YouTube, mas é aquela coisa tímida. Inventei umas lives, umas web conferências na época da pandemia, a minha câmera eu ficava roxo, às vezes cinza, essa aqui, essa aqui está bem melhor. Então, eu fui melhorando aquela coisa, eu pensei em comprar outra câmera, bem melhor ainda, então, assim, eu fui brincando e fui conhecendo pessoas, entrevistei uma galera de pessoas aí, o Felipe escapou, mas não por muito tempo, um dia a gente pensa em alguma coisa, a pessoa disse, eu tenho planos para ti no futuro, não vou dizer agora, mas, enfim, a Vanessa também participou de lives como essa. Então, fica aqui meu abraço a todos, obrigado, professora Esté, pelo convite de poder estar aqui nesse bate-papo leve, fluido e estoico, digamos assim, é isso. Muito bem, muito obrigada, meu querido. Por favor, Felipe. A palavra é gratidão, não podia ser outra, Vanessa escolheu a única palavra capaz de traduzir esse momento, assim, na sua total plenitude. A Esther, pelo convite, é sempre um prazer estar com ela, todas as nossas interações me causam uma alegria tremenda, e conhecer, assim, mais de pertinho, o Adílio e a Vanessa, que são referências, são pessoas absolutamente admiráveis, pessoas cujo conteúdo é importantíssimo hoje para o nosso campo. Então, eu gostaria de celebrar aqui com vocês que hoje a Espelunca chega a mil seguidores. Então, eu queria estender o meu agradecimento também a todo mundo que confia no trabalho que eu e a Ivone temos feito ali, todo mundo que compartilha, que se envolve, que traz sugestões, que trava com a gente um diálogo que é sempre muito fraterno e sempre muito precioso para a gente. Então, na semana que vem, no próximo sábado, a gente vai começar a nossa atividade de leitura da peça Ajax de Sófocles. Então, nós temos uma atividade belíssima vindo aí com o apoio da Editora Minema e da Editora Atelier. Então, nós estamos num momento muito feliz e a palavra tem que ser gratidão, gente, porque, assim, o momento que a gente está vivendo agora é realmente muito especial. Então, eu gostaria também de estender esses agradecimentos a todo mundo que nos assistiu aqui, que contribuiu também com tantos comentários maravilhosos. Eu acho que o conhecimento, gente, não à toa tem esse prefixo corpo, que é um dos prefixos mais belos, né, da língua portuguesa. Ele só faz junto, né? A gente precisa estar junto, dialogando, ouvindo, falando. Então, Esther, mais uma vez, é gratidão pelo convite, por agora, para fazer parte do seu canal. Isso é uma honra tremenda, assim, que eu jamais imaginaria na minha vida estar aqui ao lado de pessoas que sabem muitíssimo mais do que eu, que tem muitíssimo mais do que eu para acrescentar. E, assim, fico à disposição, gente, para encontros futuros, papos futuros, sempre vai ser um prazer maravilhoso estar com vocês. não, e eu fico muito feliz com o seu clube de leitura, porque foi um prazer dar aquela aula magna, foi maravilhoso, é um pessoal muito, muito querido. Começar com a AJAX é muito bom, né, a gente fez uma introdução ali à questão da tragédia, ligando com a cidade, né, poder trabalhar com as tragédias é sempre um grande prazer, agora também com a questão de Tucídio, diz, né, que é a minha próxima etapa aí, e a Vanessa tem um belo curso de tragédia grega, né, Vanessa, acho que sigam o perfil dela, né, vejam, né, o que a Vanessa está produzindo, e eu acho muito legal essa ideia do clube de leitura, né, a Vanessa realmente desenvolve ali um aspecto, você com o seu clube de leitura é outro, né, e poder conhecer e ter aquele momento no clube de leitura foi um imenso prazer pra mim, né, foi muito legal mesmo, e eu acho também que a gente tem que sempre lembrar que a literatura é vida, né, então, por exemplo, pra semana que vem eu tenho um convidado que me marcou muito na minha pesquisa sobre a questão feminina, que é o Fábio Lessa, conhece ele, Felipe? Fábio Lessa faz parte da minha vida, é um, vai ser um presente aqui pro canal, pra todos e todos, é o meu orientador, né, gente, tanto no mestrado como no doutorado, então, Fábio, tenho certeza que vai fazer aqui falas incríveis e fazer a gente pensar sobre muitas questões muito especiais. É, eu até coloco aqui os dois livros do Fábio, né, o Feminino em Atenas, que eu gostei muito, né, e Mulheres de Atenas, né, então, foi, me marcou bastante, né, ele é historiador como eu, e aí, no dia 24, eu também estou muito animada por que virar o Gilberto Francisco. O Gilberto é da Unifesp e ele trabalha com a questão de África na Antiguidade. Adilio, eu acho que você vai gostar muito, eu fiz um curso com o Gilberto e eu acho ele fenomenal, né, então, ele é arqueólogo, então, né, a gente tem ali, olha o Rafael, é, preciso entrar em contato com o Rafael Silva também, tem algumas coisas que eu quero combinar com ele, mas o que eu acho muito interessante é essa possibilidade da gente poder sair só da Península Balcânica, aliás, a Grécia nunca foi só a Península Balcânica, se a gente pensar em termos de história, né, então, é novembro, aí eu não sei ainda como eu vou fazer em dezembro, se eu vou dar uma descansada também, né, se eu vou dar uma corrida em algumas, tem alguns estudos, algumas traduções para entregar, então, vamos ver como é que fica dezembro, mas já tem ali janeiro, né, com algumas pessoas, janeiro já vem forte, né, já estou combinando, e eu acho que ano que vem a gente vai ter bastante coisa legal, e eu acho também que nós nos reuniremos novamente, se vocês aceitarem, é claro, né, então, fica aqui a minha gratidão, muito obrigada, foi um imenso prazer estar com vocês, e eu tenho certeza que os estudos clássicos estão em excelentes mãos, né, então, muito obrigada para todos que estiveram conosco, muito obrigada, Rafael, muito obrigada, né, o Marcelo, e muito obrigada a cada um aqui, obrigada, Dílio, muito obrigada, Felipe, muito obrigada, Vanessa. a todos vocês, uma boa noite, não se esqueça de se inscrever no canal, e a semana que vem, com o Fábio Lessa, a gente vai discutir a questão do feminino na Grécia, é imperdível, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Ivone, grande beijo pra vocês, você é talentosíssima, grande orgulho de ter contato com você, um grande abraço, viu, gente? Tchau, tchau.